A receita que eu trouxe hoje é maravilhosa, super chique, que nas confeitarias são muito caras, mas que você pode fazer bem fácil, com poucos ingredientes. Vamos à receita? Para a base da torta, vamos precisar de biscoitos, tipo maisena ou de leite, ou o que você preferir. Triturar os biscoitos, colocar a manteiga e forrar o fundo de uma forma de fundo removível. No liquidificador, vamos colocar o leite condensado, suco de limão e bater. O que é melhor é que essa torta não vai ao forno. Na sequência, vamos acrescentar o creme cheese. Colocar o creme de leite e bater mais um pouco. Em 5 colheres de sopa de água, vamos hidratar um envelope de gelatina em pó sem sabor. Depois, levar ao micro-ondas por 15 segundos para derreter. Acrescentar a gelatina derretida à mistura do liquidificador e bater mais um pouquinho, apenas para misturar. Colocar o creme por cima da base de torta e levar à geladeira por no mínimo 4 horas. Você pode cobrir com a geleia que você preferir. Eu dei a sugestão de uma geleia feita em casa, que eu já dei a receita aqui no canal, para cobrir essa torta maravilhosa. Se você quiser ter sempre por perto as minhas receitas de bolos e doces, vou deixar o link na descrição do vídeo para os meus livros disponíveis na versão impressa e na versão Kindle. Eu usei a geleia de morango caseira, mas você pode cobrir com a geleia da sua preferência. Ou feita em casa, como eu fiz, ou daquelas de boa qualidade compradas no supermercado. E aí está, nossa torta maravilhosa Cheesecake. Sem fogo, sem forno, pronta para se deliciar. Espero que você tenha gostado da receita. Se gostou, agradeço o seu like. Inscreva-se no canal, para não perder mais nenhuma receita. Obrigada por ter assistido. Te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho